O espelho é meu inimigo e pior eu desconheço Eu não quero ostentar, só quero o que eu mereço Até adormeço com muitas que não conheço Gastando meu libido lutando contra mim mesmo Insônia e insanidade viraram minha companheira Como um rato de teste correndo nessa esteira Com uma aparência calma, a minha mente tá gritando Meu coração é de pedra deixar embaixo dos panos Mais um dia vazio, dieta e trampo Território hostil, os fracos não entram em campo Com um fone no talo, trilha sonora sombria Com uma raiva no peito, mantendo minha alma fria Bota da Infernest, camiseta preta longue Calça de moletom, skinny, valorizo pump Pulseira na mão e a corrente de prata no peito Degradê dos lados, aparência que impõe respeito Deixa eu montar baço, colecionador de anilha Tô tipo guru, assassinando as minhas fibras Batalha nos ferros, onde a mente alivia a gravidade Joga pra baixo, meu ego joga pra cima Com costas calejadas e a mão cheia de calos Quem anda em linha reta, não desvia dos buracos É um culto ao corpo, aceita a luz iluminados Las plagas, joguei pra dentro, buscando ser visionário Buscando o futuro, pra esquecer o passado Se orgulhar dos meus erros E aprender com fracasso E poder curtir aquilo que eu plantei Pra fazer quebrar o pescoço, quem nunca imaginei O treino tá intenso, tá doendo Nós disfarça, terminar até morrendo Porque aqui não existe falha, as minas tá olhando A gente finge que não repara Cheiro, caia, que malbeca e fragrância de canária O carro não entra na loja, o shape me acompanha E a lábia do mestre faz enfeitiço a piranha Mas prefiro meu treino e lugares vazios Meu estilo é chete, os fracassados não curtiu Esse é meu estilo de vida Cigarra e cor e não cora feridas Eu sou o sonho das felinas O ego vem, joga pra cima 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 O ego vem